Um rapaz de 25 anos, ele foi preso por lesão corporal contra um colega de trabalho, né? O crime foi registrado em um matadouro na cidade de Santana do Paraíso. Segundo a polícia, a motivação do crime é um desentendimento por causa de uma chave. Chave? Pode chave. A Gisele que vai me explicar essa história. Boa tarde pra você, Gisele. Nico, este fato aconteceu em um matadouro localizado aqui em Santana do Paraíso, que fica próximo também de Belo Oriente. A vítima, um jovem, um homem, na verdade, de 26 anos, contou que ele e o colega dividem o mesmo quarto e que na noite desta quinta-feira ele teria pedido ao colega uma chave. E diante da recusa, este colega dele armou-se de uma faca e golpeou nas costas. Depois disso, este homem fugiu. O homem ferido, ele foi levado para o hospital regional Jacques Gonçalves Pereira, em perpétuo socorro. O homem que agrediu, ele foi encontrado pela própria segurança da empresa, enquanto ele caminhava pela linha férrea Vitória-Minas, nas proximidades de onde tudo aconteceu. O caso foi registrado como lesão corporal e ele foi levado para a Delegacia de Polícia Civil. Nico? Gisele, por sua informação.